Estamos a partir de agora falando em Didia Bandeira, esse grande troféu, essa homenagem a quem produza, quem é referência no setor empresarial, no setor metal, mecânico, metalúrgico e elétrico. 2015, homenageando três estruturas empresariais, três pessoas que realmente, eu aqui particularmente, a gente não vinha pensando, eu conheço a Suzinha há muito tempo, a Sumig, mostrando que o Gemir e a toda a equipe, o que cresceu, o que evoluiu, se modernizou, hoje é uma referência mundial, a gente não se dá conta, sai aqui de um bairro pioneiro para o mundo, aqui de Caxias, aí tu vê o pessoal aí de Garibaldi, na empresinha, que tu nunca viu falar, os caras tem 200 funcionários que estão trabalhando, aí tu vê um Velozzi aí, tu vê um Romani, quer dizer, a gente tem realmente muita gente boa, tem uma base sólida que a gente não tem que deixar cair, enfrentando uma das maiores crises da história, mas ao mesmo tempo encontrando caminhos, até porque a gente tem pequenas empresas, e é um pouquinho mais, um pouquinho aqui, é que nem uma perfiline, a gente tem que realmente buscar mercado onde estiver, e graças a Deus a gente tem uma base boa para isso. Eu acho que nós somos felizes esse ano na escolha dos indicados, porque não é nós que indicamos, eles são indicados pelo conjunto das empresas, e nesse momento de crise, eu acho que é um exemplo de mostrar como é de superação, que a crise hoje tem motivação, se a motivação não faz comprar, mas se o empresário tem motivação, ele vai para o mercado, tem opções lá fora, até tu falasse, a Sumig hoje, qualquer feira do mundo, tu vai, eles estão lá, estão lá plantando a sementinha, e com isso vão se destacando, tem crise aqui, não tem lá fora, o Romani, até no ano passado na Alemanha, visitando uma empresa, daqui a pouco eles apresentaram os sócios, estava o Romani como sócio brasileiro, e uma pessoa que não fala, não comenta nada, pô, mas Romani, tu é dono do mundo aqui? Então, é essa humildade, assim, que é traduzida em trabalho. A Dona Neuza é uma história de superação, assim, que realmente muitos teriam se enterrado junto, né? Então, serve isso para as grandes, pequenas e médias, mostrar que tem gente que sabe fazer, vence a crise, e que serve de exemplo, né? É isso que, para isso que é o Didia, né? A imagem da Didia Bandeira é essa, né? Vai para a luta, nas dificuldades da serra, mundo novo, não tinha nada que pudesse ajudar, é isso que a gente traduz com o Didia, né? Eu acho que foram muito bem indicados, e eu te digo, cada vez que a gente convida, é uma emoção diferente, eu sozinho, só ouvia falar, não conhecia, para mim foi uma surpresa, não me engano, eu digo, até virou um amigo, esse é o lado gratificante aqui, a gente passou uma porrada aqui no Cimex, né? E é um momento, assim, de alegria, de conforto, e é muito bom isso aí. Nós teremos o evento, vai ser quando e aonde? É dia 27, é no Intercity, esse ano, até uma questão de disciplina, né? Por causa dos bombeiros, temos que cumprir a lei, né? Então, nós vamos sair da nossa casa, que tradicionalmente é no Juvenil, vamos para o Intercity, um lugar também muito bom, agradável. O Didia Bandeira sempre leva um ano de preparação, a Dolaymes faz isso com muito carinho, a gente prepara ele durante um ano, né? Não é uma coisa, assim, que vão criar hoje para amanhã, não. Qual é o tema, quais são os pratos, tu que os acompanha há muitos anos, sabe que cada ano o tema é diferente, a toalha já combina com o assunto. Então, é feito, assim, para as empresas, né? Eu diria assim, o ano é o momento de confraternização, esquecer se foi bem ou foi mal. É o ano de ir lá, tomar um bom vinho, tomar uma boa comida, e trocar, fazer um network, e se relacionar, ver, ah, indo mal, tá, eu estou indo bem, e passar informação, né? Essa é a finalidade do Didia, esquecer, esquecer essas amarguras, e pensar que o ano que vem vai ser melhor do que esse. É o grande momento para se unir, de fato, agora, se tu é um grande embaixador disso, eu não canso de dizer, o Getúlio aqui leva caixias, leva as empresas para o mundo, e é o que a gente tem que fazer, cada um na sua, se ajudando, porque a gente não tem benefício nenhum quando uma empresa vai mal, quando está desempregando, quando tem problemas, o bom é quando a gente tem uma economia forte, todo mundo sai ganhando, é o funcionário, é o governo, é nós, todo mundo ganha quando a economia está bem. Infelizmente, a gente está enfrentando uma situação causada por nós mesmos, com o nosso governo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita oportunidade aqui no mundo, né? É, eu diria, hoje é de confiança, crise e política, né? O dinheiro tem nos bancos, o banco do Didia vai explodir tanto o dinheiro que tem, mas está caro, né? Então, esse índice de confiança é que tem que melhorar. Nós temos colhido já alguns frutos desse trabalho, a Etiópia passou aqui, deixou um raço de pedidos, os quenianos estão voltando agora, oficializando os pedidos, são países que crescem, têm necessidade e têm o cliente, né? Então, nós não vamos vender na Alemanha, nos Estados Unidos, são poucos que têm essa possibilidade, ainda bem, né? De vender nesses países envolvidos, mas é lá que está a nossa base de clientes, lá está a necessidade e tem dinheiro, porque eles crescem de 6% até 11% em alguns países, né? E eles olham o Brasil com muito carinho, se espelham no Brasil, ainda bem que se espelham nas coisas boas do Brasil, né? Então, a gente está preparado para isso, estamos preparando as empresas, uma exportando já como resultado desse trabalho, eu acho que é gratificante, mas são várias, né? São várias, várias. E o Cimex, ele não pensa só na nossa região. A gente leva eles, precisa de máquinas agrícolas que não tem caixinha, nós vamos lá para a região do Planalto, é móveis, nós vamos a Bento. Então, a gente tem que promover o desenvolvimento de toda a região do Estado e, se possível, do Brasil, né? Getúlio Fonseca, presidente do Cimex. Hoje, homenageando aqui o Românio que está aí, da Veloze, né? Está aí o Gêmeo Suzin aí, da Sumig, está aí a dona Neuza, enfim, a turma toda que faz a história do Dia de a Bandeira, mas é gente que constrói o setor empresarial e a comunidade. Com gente realmente diferenciada, a gente leva boas notícias aqui no Canal 4 para vocês. Aos 24 dias do mês de agosto de 1989, às 19 horas, na cidade de Caxias do Sul, nasce o Simplas, Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, com um futuro muito promissor. No decorrer dos anos, empresários com espírito associativo se envolvem no árduo trabalho de defender os interesses de toda a sua categoria. Os frutos são reflexo do sucesso. Aumenta o número de associados. São realizadas missões empresariais no Brasil, nas Américas, na Europa, na Ásia, ligando o Simplas ao mundo. Música 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 Música